Olá pessoal, tudo jóia? Nesta aula eu estarei mostrando para vocês como resolver uma inequação do segundo grau. Primeiramente, vamos entender o que é uma inequação do segundo grau. Uma inequação do segundo grau é uma expressão que contém um sinal de desigualdade, lembrando que sinais de desigualdade são os sinais de maior ou menor ou menor igual, como este aqui, ou maior igual, um maior com um sinalzinho de um tracinho embaixo. Então, estes são os sinais de desigualdade. Então, quando uma expressão tem um sinal de desigualdade, passamos a ter uma inequação. E quando o maior expoente da incógnita ou do x for 2, a inequação passará a ser chamada de inequação do segundo grau. Então, observe aqui que eu tenho três exemplos e nos três exemplos eu tenho sinais de desigualdade. Aqui eu tenho um sinal de maior, aqui eu tenho um sinal de menor igual e aqui eu tenho um sinal de maior. E todas as inequações que eu tenho aqui, o maior expoente sempre está sendo o número 2. Então, aqui é o 2, aqui é o 2 e aqui também é o número 2. Portanto, estes três exemplos representam inequações do segundo grau. Agora, vamos entender como é feito o processo, como é feita a resolução de uma inequação do segundo grau. Então, para que a gente possa entender, eu vou colocar aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, vamos resolver em R a inequação 2x² mais 4x menos 6 menor igual a zero. Olha só, gente, quando eu peço para resolver esta inequação aqui, 2x² mais 4x menos 6 menor igual a zero, o que eu estou querendo é o conjunto solução, o conjunto de números reais que eu possa substituir em x, de forma que esta expressão à esquerda aqui, que é o 2x² mais 4x menos 6, seja sempre negativo, né? Porque quando eu digo que é menor que zero, estou falando que é negativo ou igual a zero, ok? Muito bem. Para resolver uma inequação, eu vou dividir o processo aqui em quatro passos. Primeiro passo, nós vamos encontrar as raízes da função do segundo grau. Observe que aqui do lado esquerdo eu tenho uma função do segundo grau, né? 2x² mais bx menos 6, ou seja, está naquela forma geral lá, né? Do ax² mais bx mais um c. Muito bem, então o primeiro passo é encontrar as raízes. Então acompanhe comigo aí. Para encontrar as raízes, nós vamos recorrer ao método de Bhaskara. Então a gente vai pegar esta função do segundo grau, vamos igualar a zero, então passamos a ter agora uma equação do segundo grau e utilizando Bhaskara para resolver vai ficar da seguinte maneira. Primeiramente calculamos o delta, delta é b² menos 4ac. Resolvendo o delta aqui, substituindo o a, o b e o c na fórmula, vamos obter delta igual a 64. Em seguida vamos calcular agora o x, ou seja, quais são os valores de x que vai zerar esta função aqui. Então vai ficar o seguinte, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Substituindo os valores aí, o b, o delta e o a, vai ficar o seguinte, menos 4 mais ou menos raiz quadrada de 64, que é 8, né? Dividido por 2 vezes 2, que é 4. Então fazendo primeiramente com mais e depois com menos, nós vamos obter dois valores para x, um x linha e um x duas linhas. Aqui acabou não ficando duas linhas, mas aqui seria um x duas linhas. E aí descobrimos que o x linha tem que ser igual a 1 e o x duas linhas igual a menos 3. Então estes dois valores são as raízes desta função. Então o primeiro passo está feito. O segundo passo é fazer o gráfico, o esboço simples desta função do segundo grau aqui. Então, para a gente poder relembrar, o que você precisa saber aí? O gráfico de uma função do segundo grau sempre será uma parábola. Essa parábola pode ter concavidade voltada para cima ou para baixo. E quem determina isso é o a, ok? Então observe aqui comigo. Como o a, o a é o 2 aqui, ok? Como ele é positivo, então a concavidade será voltada para cima, ok? Então observe, o gráfico é uma parábola, eu desenhei uma parábola, fiz a concavidade voltada para cima, a boca para cima, porque o a é positivo. E passei, fiz esse gráfico passando pelo eixo x, cortando os dois pontos aqui. Estes dois pontos é justamente as raízes que nós encontramos no passo 1, ok? Então primeira raiz é a menos 3, a segunda raiz é o número 1. Muito bem, feito o segundo passo, passo, vamos agora para o terceiro passo. O terceiro passo é fazer análise do sinal, né? Deste gráfico que nós acabamos de desenhar. A análise do sinal é simples, nós vamos observar aí para quais valores de x a função é positiva e para quais valores de x a função é negativa. Muito bem, a função será positiva quando o gráfico estiver acima do eixo x, ok? Os y aí vão ser todos maiores do que zero. E a função será negativa quando o gráfico estiver abaixo do eixo x. Então, analisando junto comigo aí, você pode observar que para valores maiores do que 1, o gráfico está acima do eixo x, ok? E para valores também menores do que menos 3, à esquerda do menos 3, o gráfico também está acima do eixo x. Então, eu coloquei um sinal de mais aqui e um sinal de mais aqui, porque para estes intervalos, o gráfico é positivo. Agora, para o intervalo de números compreendido entre menos 3 e 1, essa parte toda em azul, o gráfico está sempre abaixo do eixo x. Portanto, o gráfico vai ser, a função será negativa para estes valores de x. Ok, agora a gente vai para o quarto passo, o último passo que é escrever o conjunto de solução. Para escrever o conjunto de solução, nós devemos comparar a inequação com a análise que fizemos do sinal da função 2x ao quadrado mais 4x menos 6, ok? Observe que a inequação diz que esta função aqui, a função 2x ao quadrado mais 4x menos 6, ela deve ser sempre negativa, ou seja, sempre menor do que zero. Ou também pode ser igual a zero. Aí, nós vamos buscar lá na análise do sinal, valores de x que satisfaçam essa inequação. Então, observe, quais são os valores de x que vai fazer com que esta função seja sempre negativa? Observe, a função será sempre negativa para valores compreendidos entre menos 3 e 1. Então, é isso que nós vamos escrever no conjunto solução. Então, você vai escrever assim, solução x pertence ao conjunto dos reais, tal que, aí você coloca o menos 3 e 1, coloca o menos 3 e 1 e o x no meio. Observe que a parte azul está entre menos 3 e 1. Então, eu coloquei o x no meio, o menos 3 à esquerda e 1 à direita do x. E agora é só completar com sinais de desigualdade. Então, observe, como o menos 3 está à esquerda da parte azul, o menos 3 é menor ou pode ser igual também, porque a função pode ser zero. Então, o menos 3 vai zerar a função. Então, pode ser igual. E a parte azul, que é o x, está à esquerda do 1. Então, ele é menor ou igual a 1. Ok? Vamos entender melhor aí como resolver inequações com mais dois exemplos. Então, vamos para o exemplo número 2. Resolva em R a inequação menos 3x ao quadrado mais 6x menos 3 maior do que zero. Então, novamente, nós vamos utilizar aqueles quatro passos. Lembrando aí, o primeiro passo é encontrar as raízes, o segundo passo é fazer o esboço do gráfico, o terceiro é analisar o sinal do gráfico e o quarto é comparar esta análise do sinal do gráfico com a inequação e escrever o conjunto solução. Ok? Então, vamos lá. Primeiro passo, encontrar as raízes. Então, nós vamos pegar esta função do segundo grau aqui. Vamos igualar ela a zero. Igualando a zero, vamos utilizar a básica para resolver. Fazendo aqui o delta, descobrimos que o delta vai ser igual a zero. Fazendo o x, colocando aqui a fórmula do x, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Observamos que, quando o delta for zero, o que acontece? Tanto a gente fazendo o x' ou x'' sempre o x vai ter o mesmo resultado, porque como raiz quadrada de zero é zero, e aqui eu vou somar com zero e depois subtrair com zero, então não vai alterar nada. Então, esta equação do segundo grau só tem uma solução, só tem o 1 como raiz. Ok? Muito bem. Agora, segundo passo, fazer o esboço. Observe que a concavidade é voltada para baixo, porque o L é negativo. Então, a gente vai fazer a concavidade voltada para baixo. Observe que eu não posso fazer mais o gráfico cortando em dois pontos o eixo x, porque esta equação só tem uma raiz, então só pode tocar no eixo x uma única vez e vai cortar justamente no ponto 1, no número 1. Ok? Nós acabamos de descobrir isso no primeiro passo. O terceiro passo agora é fazer a análise do sinal. Observe, gente, aqui que na análise do sinal o gráfico está totalmente abaixo do eixo x. Então, não importa qual seja o valor de x, sempre este gráfico será negativo, sempre ele estará abaixo do eixo x. Então, o eixo x eu desenhei todo, pintei todo ele de azul para indicar que para qualquer valor de x, esta função sempre será negativa. Muito bem, vamos agora para o quarto passo, escrever a solução. Agora, para escrever a solução, a gente vai analisar aqui a inequação. Observe que a inequação tem menos 3x ao quadrado mais 6x menos 3 maior do que zero. Então, eu estou procurando valores de x que faça com que esta função seja positiva. Aí, eu pergunto para vocês, existe algum valor de x que faz com que a função esteja acima do eixo x? Não existe nenhum valor de x. Por quê? Para todo valor de x, a função sempre está abaixo do eixo x. Sempre a função é negativa. Então, gente, não vai existir nenhum valor real para x que faça com que esta função seja positiva, ou seja, maior do que zero. Portanto, o conjunto solução vai ser um conjunto vazio. Não vai possuir nenhum elemento real que torne esta afirmação verdadeira. Terceiro exemplo. Resolvo em R a inequação menos x ao quadrado menos 4x menos 5 menor do que zero. Novamente, primeiro passo, vamos encontrar as raízes. Pega aqui a função do segundo grau, iguala ela a zero, utilizando o Bhaskara. Vamos, primeiramente, calcular o delta. Calculando o delta, olha só o que acontece com o delta. O delta dá um valor negativo, ok? Quando a gente substitui o a, o b, o c aqui na fórmula, vamos encontrar um delta negativo. E aí, temos uma informação importante. Quando o delta for negativo, lembre-se que lá na fórmula do x aparece lá sim, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E a gente sabe que não existe raiz quadrada de número negativo, raiz real de número negativo. Como não existe raiz real de número negativo, esta função aqui não vai possuir uma raiz. Ela não vai possuir um zero, ok? Então, coloquei esta observação aqui. Como o delta é menor que zero, então a equação não possui raiz real, ok? Porque quando a gente for substituir lá na fórmula do x, vai aparecer uma raiz quadrada de menos 4 e não vai ser possível calcular. Então, não vai ter uma raiz. Se não tem raiz, o gráfico da função não vai cortar o eixo x, ok? Então, observe aqui o segundo passo. Fazer o gráfico. A concavidade aqui vai ser voltada para baixo, porque o a é negativo, e a função não vai ter raiz, ou seja, não vai cortar o eixo x. Portanto, ela vai ficar flutuando abaixo do eixo x, ok? Por que vai ficar abaixo? Vai ficar abaixo porque se eu colocar este gráfico acima, em determinado momento, este gráfico vai ter que cortar o eixo x. E aí, como não existe raiz pelo fato do delta ser negativo, então eu não posso colocar isso aqui acima. Tem que ficar abaixo, porque aí eu garanto que esta função não vai possuir raiz, ok? Muito bem. Vamos agora para o terceiro passo, que é analisar o sinal desta função. Observe. Para fazer a análise do sinal é muito tranquilo, né? Observe aqui que para qualquer valor de x, a função está sempre abaixo do eixo x. Então, para qualquer valor de x, a função sempre será negativa. Então, analisando aqui com a inequação, observe. Quais são os valores que eu devo substituir aqui em x de forma que esta função sempre seja negativa? Observe aqui. Qualquer valor que eu substituir aqui, eu garanto que o gráfico sempre vai ser um gráfico negativo, que a função sempre vai ser negativa. Conclusão, qualquer número real, qualquer x que eu substituir aqui, qualquer número real que eu substituir aqui na inequação, eu garanto que esta inequação sempre será menor do que zero. Então, é só escrever o conjunto de solução. O conjunto de solução vai ser o conjunto dos números reais, ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês e até a nossa próxima aula. Valeu! Tchau! Tchau!